Se engana quem pensa que a Divina Expo 2016 começou a ser preparada há poucos meses. Assim que acabou o rodeio do ano passado, a organização, juntamente com os órgãos de segurança pública, começou a traçar diretrizes para a 46ª edição. Uma das mudanças que o público pode se deparar é a forma de acesso ao parque de exposições. Quando terminou a Divina Expo 2015, logo em seguida nós começamos a fazer várias reuniões para ver todas as mudanças para ser implementadas em 2016. E uma delas foi a questão do trânsito. Então foi sugerido que da Praça da Bíblia até toda a extensão do parque de exposições não fosse permitido o estacionamento de carros. Isso para facilitar o trânsito ali. E a questão também dos shows de grande porte, a partir das 19 horas, que o trânsito ficaria só a subida pela Paraná e retorno pela BR. Então a CETRANS está estudando ainda todas as normativas para implantar essas mudanças. A questão também dos coletivos para que eles não parassem na frente do parque, colocassem um novo local para evitar aquela aglomeração de gente na frente do parque. Este ano a festa também conta com cerca de 80 novos banheiros, mais portas de acesso e outras mudanças na estrutura. Aumentamos a capacidade do backstage ali, onde tinha um desconforto para a entrada de artista, de caminhão com os animais. Aumentamos também a distância do solo em relação ao camarote do patrocinador e os acessos a esses camarotes. A arquibancada vai ficar no mesmo padrão do ano passado, com a frente liberada. Quero explicar que isso não é uma norma nossa, uma norma de segurança. Essa frente da arquibancada ser livre, até para a visão, para o pessoal que está mais longe. E uma medida de saída também, no caso de pânico, a saída de emergência maior. Hoje nós vamos trabalhar com três portarias. A portaria principal, criei a portaria 2 aqui, que vai facilitar para quem está vindo a pé, pode estar entrando nessa portaria 2. E a portaria de estacionamento do fundo do recinto. No caso, o ano passado não tivemos essa portaria, o cara parava, o pessoal parava lá no fundo, tinha que transitar até aqui à frente, para estar entrando na portaria 2. Então, vai ter um acesso para o associado e para os demais clientes do estacionamento. Cerca de 300 profissionais vão trabalhar para garantir a segurança do evento. Além disso, a polícia militar também estará com um efetivo de 90 a 140 militares. Entre as ações inovadoras, está o vídeo monitoramento e o posto de observação elevada. Estaremos aqui juntamente com a segurança privada no parque de exposições. Todo o esquema tem sido montado ao longo dos últimos meses, preocupados em trazer melhor segurança para a população que virá certamente prestigiar o evento. Então, ao longo do ano passado e desse ano, fizemos várias reuniões com todos os setores envolvidos, prefeitura municipal em suas diversas áreas, sindicato, corpo de bombeiros, polícia civil. Então, estamos planejando todo o evento. No que diz respeito à polícia militar, nós teremos aqui uma central de monitoramento com 32 câmeras que vai atender o interior do parque e o estacionamento. Teremos policiais que farão esse monitoramento para fins de coibir, de evitar, identificar autores de principalmente crimes contra o patrimônio, furtos, roubo de celulares, que é uma preocupação nossa. Então, certamente, essa ferramenta trará um grande avanço aqui na segurança do público presente aqui no parque.